Briga dentro de uma facção criminosa voltada para o tráfico de drogas. Os caras se desentenderam. Disputa interna, disputa pelo mercado, aquela coisa louca. Nisso, num curto período de tempo, nove mortes. A delegada Camila Simões chega agora à tela do Cidade Alerta para trazer detalhes desta mega operação na qual 24 pessoas foram presas e muita coisa ainda para acontecer. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos os telespectadores. Como é que foi, doutora? Isso, a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje uma operação que visou o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas residências dos traficantes. Nós identificamos uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na nossa cidade e a investigação durante um ano resultou na identificação desses traficantes e na posterior prisão. Foram cumpridos esses mandados de prisão, nós apreendemos veículos, drogas, armas, dinheiro e tudo isso é pano de fundo das mortes e do aumento da criminalidade no município. Doutora, deixa eu entender. É um grupo criminoso, atividade principal é tráfico de drogas, a gente sabe que o tráfico envolve também outras atividades criminosas e aí o desentendimento foi interno ali, o que teria acontecido? Isso, algumas das mortes acontecidas no município, nós suspeitamos que haja envolvimento dessa associação e que as mortes foram desencadeadas por desentendimentos anteriores. Seja por disputa de ponto de tráfico, seja por desentendimento mesmo entre os envolvidos, mas algumas das mortes a Polícia Civil já identificou que tem relação sim com o tráfico de drogas. E o mata-mata começou como e quanto tempo durou? O número de homicídios no município vem em uma crescente. Nesse ano, a Polícia Civil registrou nove homicídios, a maioria deles já com a autoria definida, já foram concluídos, mas nesse ano, nove mortes, no mesmo período do ano passado, nós tivemos apenas seis. Então, é uma crescente significativa dado o tamanho do município. Chama a atenção, porque geralmente o tráfico, a gente sabe que eles se matam ali por pontos de droga, por crescer o olho, o cara ali está vendendo bem, então vamos tirar ele. A concorrência comercial, gente, no mundo normal é uma coisa, no tráfico é outra. A concorrência é você matar o seu concorrente, é assim que eles concordam. Mas aí me chamou a atenção ser mais ou menos dentro do grupo criminoso ali, né? Isso, a gente teve até um homicídio que ocorreu na cidade, que eles mataram a mãe de um desafeto. A mãe? A mãe, isso. Acho que foi noticiado por toda a imprensa, foi um homicídio bem emblemático na cidade. Isso assim, mataram a mãe para atingir o cara? Para atingir o desafeto. Não conseguiram matar o desafeto, mataram a mãe dele. E essa batida hoje que vocês deram para desarticular, como é que vocês colocaram de estratégia nela? Como é que foi? Essa investigação, ela vem perdurando por um ano, né? Teve início em abril do ano passado, com uma operação já que foi deflagrada no município. E com base nos elementos apreendidos, nós conseguimos delimitar a atuação dessa associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. Conseguimos identificar algumas meninas, principalmente companheiras desses rapazes, que atuavam na lavagem de dinheiro, né? Então, a gente conseguiu apreender muitos veículos, apreendemos drogas, apreendemos armas, tudo já dentro dessa associação. Parabéns pelo trabalho, doutora. Não só a senhora, como todas as forças policiais envolvidas e todos os agentes, escrivães, todas as equipes de polícia civil envolvidas. Eu sei que é um trabalho complicado, principalmente pelo suboeste goiano, como a gente estava falando. Encontrei a doutora aqui nos bastidores antes de a gente entrar. Ali é a região de Quirinópolis, você vem de Jatai, Rio Verde, Santa Helena, Quirinópolis, saindo por Itumbiara. É rota, não tem jeito, né? Passa ali, fica na divisa, bem no meio, né? Entre Mato Grosso e Minas. Então, com certeza, ali, o nosso município está bem no meio. A gente deseja aí que vocês continuem fazendo um belo trabalho. Cidade Alerta está sempre de portas abertas. Obrigada.